Vou de casa! E aí, Rodela! Grande Rodela! Coloca no jogo aí, vai começar o galhão pra massa! Pipoquinha, pipoquinha! Olha que sala é essa, hein, Rodela? Pô, a casa da minha mãe, filho! Põe no jogo aí, Rodela! Você tá doido de jogo o quê, velho? Que isso, Rodela? Nós vamos ver novela, filho! Novela, Rodela? Você tá rindo do meu cabelo, Rodela! Eu peguei dois ônibus pra chegar aqui, Rodela! O galhão, pô, no galhão aí! Assista agora! Avenida Calil! No capítulo de hoje, Calil tenta convencer o Sheik Árabe a liberar o atacante Tardelli! Olha, Sheik, o Clube Atlético Mineiro precisa do Tardelli! Você tem que liberar o jogador! Nós já temos o Ronaldinho Gaúcho, só falta o Tardelli! Assina logo que esse contato vamos acabar com essa luta! Muita, e uma das perguntas, o que você pediu para o seu trabalho para o seu trabalho? E se você depois do seu trabalho? Eu até não sei dizer o homem, eu falo uma palavra! que eu não vou interagir com esse tipo, mas que eu, na verdade, não vou me interagir com esse tipo! E agora, será que o presidente Kalil irá aceitar as exigências do Sheik? Você fica sabendo daqui a pouco, aqui no Bola na Área.